Sra. Whitehouse. Sim? Detetive Sargento Iris. Essa é minha colega detetive Constable Riddle. Estamos tentando entrar em contato com o senhor. Mas seu escritório perdeu você de vista. Desliguei o celular por uma hora enquanto tomava chá com a minha esposa. Comportamento criminoso, eu sei. Posso perguntar do que se trata? Olivia Litton. O que tem ela? Gostaríamos de fazer algumas perguntas relacionadas a uma alegação. Uma alegação de quê? Estupro, senhor. Uma alegação de estupro.